E hoje prefeitos dos municípios que possuem regimes próprios de previdência social vão se reunir com o secretário de políticas da previdência social, Leonardo Rolim e com o diretor do departamento de RPPS do Ministério da Previdência, Ottoni Guimarães O encontro vai ser realizado na Associação Mato Grossense dos Municípios Aqui no estado, 100 cidades contam com esse tipo de regime previdenciário e por isso os gestores vão debater novas alternativas de políticas de investimento neste setor